A Apex Trader Fund antecipou a Black Friday. De agora, da publicação desse vídeo até o dia 28, todas as contas na Apex, todo o tamanho de mesa, com 90% de desconto usando o cupom BRASIL. Manda ver, aproveite e compre o máximo de contas que você puder. Fala, trader! Tudo beleza com você, meu brother trader? Eu sou Adalto Carneiro, trader de Nasdaq Futuro. Inclusive, estou vendido nesse exato momento, vendido aqui no Bola a Bola. Já, trade andando 8 pontos a favor, fazendo R$1.000,00 mais ou menos. O meu objetivo com esse trade, inclusive hoje, sexta-feira, a meta é apenas R$200,00 e alguma coisa. R$1.000,00 no bolso é a minha meta dessa sexta-feira. Quer aprender a operar Nasdaq Futuro comigo? Vou abrir a próxima turma nos próximos dias. Clique aí no link Quero Aprenda com Adalto. Quero Aprender com Adalto, se inscreva para a lista de espera. Fique na lista de espera para a próxima turma e acompanhe comigo essa venda aqui. Isso aqui já é a ordem de saída, estou vendido nesse preço aqui e para realizar aqui embaixo com talvez ali R$260,00. Até o final do vídeo, vamos ver se vai voltar e me estopar lá em cima ou se vai pegar a ordem aqui e realizar no R$95,00. Apex Trader Fund agora com 90% de desconto, todas as contas. Fica ali entre R$14,00 a conta de R$25,00 até R$65,00. Aproveite meu Brother Trader, aproveite minha Sister Trader, compre o máximo de contas que vocês puderem. Por quê? Porque desconto de 90% não é sempre que a Apex faz e quando ela faz a gente tem que aproveitar. Eu vou mostrar agora quanto fica o preço de cada conta. Não se esqueça, use sempre o cupom BRASIL para você garantir os 90% de desconto. Eu acabei de postar aqui no perfil do Instagram como fica o valor de cada tamanho de mesa na Apex com 90% de desconto. Mesa de R$25,00, R$14,70. Mesa de R$50,00, R$16,70. Mesa de R$75,00, R$18,70. Mesa de R$100,00, R$20,70. Mesa de R$150,00 que é o meu tamanho favorito, inclusive a conta que eu estou operando aqui. R$29,00, R$29,70. Mesa de R$250,00, R$51,70. R$300,00 que é a maior conta, maior mesa, R$65,70. Estático, R$13,70. Qual que é a diferença da estático para a dinâmica? Para a conta dinâmica, esse tipo de conta aqui, normal, o drawdown é dinâmico. É o drawdown é dinâmico, o stop é móvel, ele acompanha o valor máximo da operação aberta. Aqui não, aqui o stop é fixo, a conta é estática, o stop é estático ali nos R$625,00. Você só perde a conta se você atingir o stop de R$625,00. Ou seja, se você perder R$625,00, não acompanha o drawdown, não tem drawdown dinâmico nesse tamanho de conta. E o trade está dando errado, o trade não pegou a ordem ali, não pegou a saída ali embaixo, está voltando no 0x0, não tem problema, o dia está só começando, o dia está só começando. Vou até acompanhar aqui, dá mais uns 5 minutinhos para o trade para ver se ele vai ou não vai, para a gente finalizar o vídeo aqui com o trade fechado ou não, não sei, vamos ver. Começo do dia, o mercado é bem parado, bem de lado ali, não vai para lá nem para cá. Está literalmente de lado, no 0x0, o Nasdaq futuro e o trade está rolando aí. Agora sim, está mais próximo da ordem de realização para fechar o trade ali, faltam 2,5 pontos para bater na ordem. Mercado parado, mercado de lado, não vai nem vem. Nasdaq futuro aqui nesse belo começo da manhã, mas vai bater na realização ali, vai pegar a ordem. Acompanhe comigo, meu brother trader, conta patrocinada de 150 aqui, operando Nasdaq futuro, aproveitando esse belo início de manhã, fazendo um trade, uma oportunidade linda. Vamos ver se vai encerrar, boom, encerrou, pronto. Quanto que deu o valor financeiro do trade aqui? Deixa eu só confirmar para falar para você, meu brother trader. Meta do dia, meta do dia, 275, 275 dólares, vou até calcular para você aqui para te falar quanto que é, 1.375 reais, estou preenchido e satisfeito, meu brother trader, minha sister trader, porque hoje é o final da semana, hoje é sexta-feira e é assim que eu gerencio os meus trades por aqui. A meta da semana era de apenas, apenas, olha só aqui, parece até meio arrogante, mas para o Nasdaq futuro é uma meta plausível, possível e razoável até, uma meta humilde, 5 mil reais na semana. Eu fiz 4 mil reais e 100, 4 mil reais e 100 mais ou menos, logo no primeiro dia, na segunda-feira. Dali para frente, eu baixei a meta, apesar de já ter quase ali batido a meta de 5 mil, busquei, botei a meta ali de mil reais no dia, simplesmente isso, um tradezinho super tranquilo, sem calor, sem desespero, pequeno, apenas um mini Nasdaq futuro, buscando ali mil reais por dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e saiu mil reais por dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda não, terça, quarta, quinta e sexta e aí fechei a semana, fechando essa semana agora com 8 mil reais, 8 mil reais, a meta era 5, estou fechando a semana com 8 mil reais, por isso que estou preenchido e satisfeito com esse trade de apenas 275 dólares, agora no começo da manhã, 8 e 20, 8 e quanto? 8 e 23 da manhã, meu brother, minha sister trader, estou preenchido e satisfeito, é o que eu falo muito, a gente tem que ser trader para viver, ser trader para viver. Eu poderia fechar tudo aqui agora e curtir o final de semana, já começar aqui a aproveitar a sexta-feira, mas tenho compromisso com os meus brothers and sisters traders da turma do Nasdaq trader, vou aqui operar ao vivo com eles durante duas horas e meia, que é o trade nosso todo dia, operamos ao vivo todos os dias juntos, de segunda a sexta-feira, todo dia na par da manhã, temos encontros ao vivo, segunda a gente fala sobre parte teórica, terça só sobre questões operacionais, estratégia operacional, eu explico como eu fiz esse trade aqui maravilhoso de 1.300 reais, de forma tranquila, sem calor, na quarta-feira comportamento e mindset, ontem inclusive foi o nosso mindset por conta do feriado de quarta-feira, trouxe um empresário, um businessman que hoje mora nos Estados Unidos, para trazer um pouco sobre a experiência dele, para o pessoal da turma, sobre o que é uma mente de um cara resiliente, onde falhou em vários projetos, não desistiu em vários projetos e hoje é um cara, é um businessman, um cara que faz, enfim, ele vive o sonho dele hoje morando em Vegas com um negócio super consistente, com um negócio sólido e aí eu trouxe esse meu brother para trocar uma ideia com o pessoal da turma ontem e essa é a nossa programação do Nasdaq Trader, se você tiver interesse, dá uma olhada no link aí, aprenda com o Adalto, vamos junto! E é isso meu brother trader, minha sister trader, aproveite o desconto de 90% na Apex, compre o máximo de contas que você puder, inclusive não é o recomendado, não é o ideal, mas você pode sim fazer aquela famosa arbitragem, famoso EDGE, que eu chamo de cachorro louco adestrado, você pode ali comprar quantas contas você quiser, pode comprar inclusive 40 contas, 100 contas e aí você faz uma operação de venda em 50 contas e uma operação de compra em 50 contas, você vai estourar 50 contas e você vai aprovar 50 contas, mas cuidado, você pode reprovar, estourar todas as contas, você pode fazer isso com duas contas, com três, com quatro, enfim, você escolhe quantas contas você vai aprovar dessa forma, que não é o certo, mas sim, dá para você fazer caso você quiser arriscar dessa forma, mas saiba que pode dar errado, você pode perder tudo, se tiver alguma dúvida pode me chamar no Instagram, Instagram também na descrição do vídeo, fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo!